Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando pra vocês a como ativar e desativar o flash da câmera no seu Xiaomi Redmi 14C. Primeiro você vai clicar no ícone da câmera aqui, beleza? Vou deixar... bom, vou ficar com essa câmera aqui, beleza? Logo depois tem esse flash aqui ó, do lado esquerdo de cima, se você clicar fica o flash automático. O que significa isso? Que dependendo da luz que tiver no ambiente, quando você tira a foto, vai tirar a foto com flash. No caso aqui tem muita luz, então tira a foto sem flash. Se eu clicar novamente, flash desativado. Se eu clicar novamente, a lanterna sempre ligada, flash sempre ativo. E se eu clicar novamente, desativado. E aqui tem o flash aqui ó, esse aqui é o flash ativado. Tava ali desativado, mas é o flash ativado esse aqui ó, tem que prestar atenção nesse aqui, beleza? Então basicamente esse é o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube. E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo.